Oi, tudo bem com você? Eu sou o Victor, caso não me conheça, e bora aqui pra mais um vídeo no VH Games, bora aqui pra mais um vídeo de Splatoon 2. Galera, seguinte, no último vídeo a gente fez aqui a fase 6 e a fase 7 tá logo ali embaixo, então não precisamos nem dar um mega jump não, bora pro lado direto. Nossa, que sorte que eu dei. Bora aqui na fase 7, vamos ver o que esse jogo vai trazer demais pra gente. Beleza, o Sheldon tá pedindo que eu use essa arma aqui, que é tipo uma P90 que eu tô usando, então a gente usa a P90, né? Que que é essa? Que bicho é aquele, gente? E aí, meu amigo, ó, limpa aí. Tu é útil? Não, acho que não é útil pra nada, vamos pra cá mesmo. Perfeito. Aqui na parede nós temos o mini dele, olha. Paranoico por limpar. Ótimo. Até agora é o começo de fase bem tranquilo, acho que vocês notaram isso. Então vamos lá. Descer, agora vai ser a beleza. Como é que você passa disso? Será que eu chamo a atenção dele pra cá? Aí eu subo em cima dele. Genial, genial. Boa, Nintendo, boa sacada. Nice. Boa sacada, não entendo? Quase que eu fico pra trás. Vamos atrás esse aqui primeiro. Vamos seguindo mais ou menos o caminho e pegando o que tiver escondido em algum lugar. Eu sei que tem como matar esse cara assim, porque eu já testei. Mas é trabalhoso, né? Vamos lá, ó. Tem um Sprinkler ali, tem esse carinha aqui enche do saco e... Que fica pegando as tintas. Eu tô com muito receio de ter esquecido alguma coisa aqui pra lá atrás. Mas... Assim... Vamos só seguir em frente, né? Porque é o que a gente tem pra fazer. Tô sempre olhando, sempre dando umas olhadinhas confiadas. Pra ver se eu não esqueci nada. Ó, vou chamar o bicho pra cá, ó. Vem cá, vem cá. Vem cá, meu filho. Ali, ó, ali, ó, ali, ó. Ali! Meu Deus do céu. Mata quem der primeiro. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, 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 aqui. Ótimo. Agora você vem pra cá. Ali. Ali, caramba! Ai, meu Deus! É, ó. Vem cá. Segue minha tinta, ó. Segue minha tinta, segue minha tinta. Mano, que fase legal. Ah, pra subir ali eu vou precisar dele de novo. Aqui parece... Parece não ter nada escondido, não. Eu tô olhando aqui, tipo... De boas aqui. Vamos pra lá. Mano, muito estranho não ter nada escondido aqui nessa fase até agora. Mas, assim, já que não tem, né? Eu acho que aquilo ali não era nada escondido, não. Eu espero. Deixa eu descer aqui primeiro. Ah, trolou. Tem do outro lado ali. Se um bicho desse descer aqui, agora eu tô ferrado. Mano. É só trollagem? Essa fase não tem nada até agora de importante. Tô surpreso. Ou eu sou burro demais e eu não vi, né? Primeira coisa. Vamos vir aqui. Depois a gente libera o senhorzinho lá. E era isso mesmo que a gente tinha que fazer. Olha pro lado, olha pro outro, não encontra nada. Não, mentira. Eu subo de novo e faço. Achei trollagem esse pulo, não ter pego direito. Para com essa mania de limpeza. Aí. Beleza. Olha a merda que vai dar agora. Olha a merda que vai dar agora. Ai, Jesus. Já descobri o que que eu vou ter que fazer. E não tem como subir ele sem ele. Acabei de notar. Que beleza, hein? Ó, essas fases tão ficando mais bem elaboradas. Por isso elas tão ficando mais longas. Vocês podem notar que os vídeos da primeira série de Splatoon que a gente fez aqui. Que eu pelo menos fiz aqui no canal. Eles eram mais... Ah, mentira. Nossa, achei que ele ia dar. Vem cá, vem cá, vem cá. Segue ali, segue ali. Ah, dá sim, dá pra ir. Dá pra ter ido. Sem ele. Vamos lá. Vamos. Sobe. Oh, meu Deus. Chegou aqui. Ah, por que que eu caí? Matar o Cessim. Tem a chavinha aqui. Se tivesse alguma coisa escondida do outro lado, deu ruim já. Sente que eu caí uma ignorada mestre. Isso eu chamo de ignorada mestre. Tô ignorando... Tô full ignorando os bichos aqui. Porque agora eu vou descer matando todo mundo. Ó. Pera. Pera. Mata. Esconde. Merda. Mata. Ó como é que você faz, ó. Esse aqui que é o esquema. Mata mais um. Mata. 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 Pra onde que eu tenho que ir? Como é que eu subo aqui? Não. Tô na merda. Vem cá. Vem cá. Não peguei Sunkenscrawl de novo. Eu não tô conseguindo encontrar essa coisa. De verdade. Eles estão escondendo muito bem. Isso aqui eu vou pegar pós fase mesmo. Jogar de novo e procurar. Mas, assim... Isso não tira o mérito da fase. É uma fase muito boa. Fantástico. Pô. Cada fase é uma mecânica diferente. Cada fase é uma mais interessante que a outra. Pelo menos na minha opinião. Não sei se é nas suas também é. Mas, galera... Seguindo aquele mesmo padrão de praticamente uma fase por vídeo que eu tô tendo que fazer. Já que as fases estão muito grandes. Era só esse mesmo que eu ia trazer por hoje. Não quero alongar demais esse vídeo. Apesar dele já tá longo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se tiverem gostado, não se esqueçam de deixar seu like. Compartilhar esse vídeo. E se inscrever aqui no canal. Porque vai me ajudar bastante. Lembre-se de me seguir também nas redes sociais. Eu vou deixar as redes sociais todas aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Lembre-se também de seguir os canais parceiros aqui do meu canal. Que são o Hercroft, o Phipps Games, o Abacaxi Premiado e o Kizebra. Todos eles vão estar aqui na descrição também. Galera, se você quer jogar comigo no Switch, no Wii U ou no PC. As minhas tags e IDs de ambos vão estar aqui na descrição também. Muito obrigado por terem acompanhado mais esse vídeo. Eu vejo vocês na próxima. E até mais. Valeu e falou. E aí E aí Obrigado.